Caramba, chegou tudo de uma vez. Deixa eu só terminar de afiar minhas garras aqui, a gente vai abrir tudo. Para com isso aí, moço! Poxa, Júlio, por que tu não entra aqui e fica quietinho igual o Juninho, bicho? Olha, ele senta lá e fica quietinho. Eita. Não tô acreditando nisso não, Juninho. Não tô acreditando nisso não, Juninho. Foi sem querer que eu tava ansioso. Olha isso aqui. Tá vendo as coisas logo. Meu Deus, era só o que faltava, Juninho. Agora vou te espijar em cima. Não, não, não vai mijar por cima do outro, não. Pai daqui, desmede nas minhas coisas. Nunca tinha visto uma coisa dessa, velho. Gente, Juninho. Pai, vai agarrar território nas minhas coisas. Foi sem querer. Mas para só que me faltava esse moleque ficando rebarbado. Agora vou ter que mijar em cima. Não, não, faz isso não. Me solta. Tu não sabe como é que funciona a hierarquia? Se eu deixar, ele vai achar aquele que manda aqui. Meu Deus do céu, Juninho. Não faz isso, cara. Todo mundo já sabe o que quer ter aqui. Para com essas coisas que o Alfa que eu... Desculpa, foi sem querer. Se quer marcar território, então paga o aluguel. Foi sem querer. Desculpa. Começa assim. Se deixar, vira bagunça. Sai da frente. Só que me faltava, minha irmã. Hoje eu botei esse pano aqui ontem. Caramba. Essa poltrona aqui, gente. Eu já tenho ela tem dois anos. Comprei essa porcaria dessa poltrona. Eu comprei. E ela com mais ou menos um mês de uso e ela quebrou. Aí eu nunca mais usei. Aí, ó. Tá vendo? Ela tá toda desmontando. Aí como eu já... Aí botei logo ela aqui. Vou usar ela até ela se acabar logo, né? Olha aí. Tá vendo? Eu só quero acelerar o processo e tu ainda fica reclamando. Bora, insolente. Vaza daqui. Eu quero ver minhas encomendas. Ô, gente, Júlio. Eu quero ver também o que tu comprou. Ai, para com isso, moço. É confidencial. Para com isso, Júlio. Vaza. Vamos abrir logo. Eu quero ver se tem alguma coisa de comer aqui nos recebidos. Que mané recebido, Júlio? A única coisa que eu recebo de graça é o boleto do Talão de Energia. O nome desses aí é adquiridos. Chegou um monte de encomenda aqui pro Júlio aqui em casa. E ele não deixa ninguém chegar a pé pra saber o que que é. Oba! Será que tem alguma coisa de comer? Ei! Sai daí, tu vai quebrar? Eu vou tomar cuidado. Com esse teu peso, só de subir tu já quebra. O que que é essas coisas aqui mesmo, Júlio? Chegando nas suas caixas, hein? Ei, tia! A mão dele também. Para com isso, moço. Só quero dar o que é. Só quero olhar o que é isso aqui. Tia! A mão do que eu tô mandando. Tá bom, bicho. Bora, cai fora daqui agora. Vai, pega o beco, pega o beco. Moço, chega um monte de encomenda pra tu aqui. Eu não posso saber o que que é. Se fosse pra tu saber, vinha na caixa transparente. Vai, vaza, vaza. Rapaz, será que você quis bagaçar na unha pra tu me obedecer? Calma, calma. Tô indo. E vê esse baque na porta antes de entrar. Vai, Lucado. Meu Deus do céu. Esse gato é maluco. Ei, calma aí. Esse estúdio é meu. Se nem tua casa é tua, imagina esse moquifo aqui, né? O mano é bicho folgado, viu? Pelo amor de Deus. Olha, eu te avisei o que ia acontecer se tu voltasse aqui, né? Pois é, vem cá. Tá bom, tá bom. Quando terminar aí, tu me avisa. Ah, tá bom. Deixa eu ver logo se não tá faltando nada. Porque não dá pra confiar nesses humanos, não. Qualquer coisa eu já peço logo meu dinheiro de volta. Pra que o senhor quer esse negócio? Ah, Jume, pra tanta coisa. E aí, humanos? Não esquece de curtir o nosso vídeo, comentar aí embaixo o que você achou, compartilhar com os amigos e seguir o nosso canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí